Seguimos girando a nossa reportagem, saímos de São Paulo, vamos lá pra Brasília agora pra conversar com a Luciana Verdolim. Hoje é terça-feira e toda terça-feira de manhã, né Verdolim, o presidente Lula faz aquela live, uma transmissão pelas redes sociais e agora há pouquinho ele falou sobre as eleições na Argentina, domingo que vem é o segundo turno e pediu que o povo escolha um presidente que respeite a democracia por lá, Luciana. É isso mesmo, Colombo, ele disse o seguinte, que não pode interferir, que não pode falar sobre eleição na Argentina mas praticamente pediu voto pro candidato governista, Sérgio Massa, que tá disputando as eleições do próximo domingo com o candidato de oposição, Javier Milley, que já reclamou inclusive de que o governo brasileiro e Lula estariam interferindo indevidamente em questões lá daquele país. A gente tem inclusive a sonora do presidente Lula pra acompanhar. Mas eu queria pedir pra vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Pra isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que gostem do Mercosul, que gostem da América do Sul e que pensem na criação de um bloco importante. Na hora de votar, pensem na Argentina. É soberano o voto de vocês. Mas pensem um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil aqui na América Latina. O Brasil também é o maior parceiro comercial da Argentina. E Lula disse que inclusive teve, sempre teve uma relação muito próxima com o país vizinho nesse momento em que se negocia inclusive o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Valeu, Luciana. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Bom, pra bom entendedor, meia palavra basta. O presidente disse que não quer interferir, não pode interferir na eleição da Argentina. Mas é fundamental lembrar que, por exemplo, o candidato Milley já disse que entende o Mercosul como uma trava pra acordos internacionais, comerciais, que a Argentina deveria concretizar com outros blocos ou com outros países do mundo. Novo.